Olá pessoal, como vocês estão vendo, esse é um vídeo um pouco diferente Que eu vou estar passando espuma no microfone, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu confesso que eu estou com um pouco de medo de fazer isso aqui Até porque o microfone é praticamente novo Vamos lá, vamos lá 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 Tchau. 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 Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Realmente, espero que vocês tenham gostado. Tô com muito medo. Então, pelo meu medo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E é isso. Valeu. Falou. E fui, 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 fui.